Sabia que se você já teve um seguro alto, pode conseguir desconto na hora de renovar o seu contrato? É só usar a classe de bônus. Já ouviu falar? Funciona assim, as seguradoras oferecem um desconto no preço do seguro para quem não tiver sinistro, ou seja, quem não aciona nenhuma cobertura. Mas você pode usar todas as assistências, trocar de carro e ir até de seguradora sem reduzir a sua classe de bônus. Ela varia de 0 a 10 e cada número corresponde a uma porcentagem de desconto. E você pode usar esse benefício na hora da renovação ou se for mudar de seguradora. Mas é muito importante ficar atento aos prazos, tá? Você só ganha um novo ponto na sua classe de bônus se não tiver nenhum sinistro na pólice anterior. Se tiver ou demorar muito tempo para renovar o seu seguro, você perde um ponto. E se cancelar o seu contrato antes desse período, você não aumenta a sua classe de bônus. Para descobrir qual é a sua classe, é só encontrar o código de CI no contrato do seu seguro atual. Se você não achar, não tem problema. É só perguntar para o seu corretor ou para a seguradora. E quando você tiver fazendo uma cotação no nosso site, a gente também consegue te ajudar. Quando tiver o código de CI em mãos, é só realizar uma nova cotação para aplicar o desconto. Mas, se você for mudar de seguradora, tem que lembrar de estar nos últimos 30 dias de contrato para conseguir isso, tá? Se você ainda tem alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do aplicativo que a gente te ajuda. E para ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho